Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. Hoje eu trago para vocês o livro A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler, um guia mítico e fundamental para escritores. Então, vamos ver a sinopse. Em 1949, no clássico O Herói de Mil Faces, o estudioso Joseph Campbell conceituou a chamada Jornada do Herói, uma estrutura presente nos mitos e replicada em todas as boas histórias já contadas e recontadas pela humanidade. Em A Jornada do Escritor, Christopher Vogler faz uma detalhada e esclarecedora análise desse conceito, tomando como base diversos filmes importantes. Resultado de anos de estudos sobre mitos e arquétipos, somados à experiência de Vogler na indústria cinematográfica norte-americana, esta edição, revisada pelo autor, é uma obra de referência fundamental, não apenas para quem deseja escrever boas histórias, bebendo da fonte dos mais belos e fascinantes mitos, já criados pela mente humana, como para quem quer entendê-las melhor, relacionando-as à própria vida. Esgotado há anos, A Jornada do Escritor é um guia fundamental para escritores estudiosos da arte narrativa e todos aqueles que desejam entender as relações entre os mitos e o cotidiano. É também considerada uma referência e é amplamente utilizado em faculdades de jornalismo, publicidade, letras e cinema. Esse é um livro sobre histórias, as histórias que nós escrevemos, e talvez, principalmente, sobre as histórias que vivemos. É a obra mais influente que eu já encontrei sobre a arte, a natureza e o propósito de contar histórias. Então, isso aí é uma referência do Bruce Joel Rubin, que foi o roteirista de Stuart Little, Impacto Profundo e Ghost, entre outros, Outro Lado da Vida e Alucinações do Passado. Christopher Vogler trabalhou como consultor de histórias em Hollywood em empresas como Disney, Fox 20th Century Pictures e Warner Brothers e deu aulas para escritores e roteiristas no mundo todo. Ele trabalhou em roteiros de grandes filmes, como O Rei Leão, Clube da Luta e Além da Linha Vermelha. Agora vamos ver para as minhas resenhas minhas pequenas impressões na leitura do livro. A Jornada do Escritor é um livro essencial e quase de leitura obrigatória para escritores iniciantes e interessados na arte da narrativa e na contação de histórias. Ao contrário do que se imagina, a aplicação do ciclo do herói de Joseph Campbell, arquétipos, tropos e sequências narrativas que aparecem e reaparecem nos mitos de todo mundo, não significa o uso de uma fórmula para escrever roteiros ou histórias. Vogler explica de maneira muito didática as formas e as máscaras que são adotadas pelos personagens de uma história e como se processa essa dinâmica. Eu, particularmente, penso que a jornada do herói deve ser entendida como uma espécie de gramática narrativa, cujos elementos precisam ser compreendidos metaforicamente, não literalmente, além de poderem ser combinados e desconstruídos pelos escritores e criadores de história. As estruturas apresentadas apenas fornecem um mapa para analisar e construir esqueletos de narrativa, porém, que esse é um erro muito comum, elas não devem ser usadas literalmente, à custa da criatividade e da invenção. A jornada do herói, que eu preferia colocar como a jornada do protagonista para tirar o ranço da cultura heroica das epopeias clássicas, é também um instrumento excelente de análise de narrativas e ajuda na compreensão e até mesmo crítica de qualquer tipo de história. Até mesmo autores mais experimentais que buscam, como plano de obra, quebrar toda e qualquer expectativa do leitor, poderão se beneficiar, pois verão claramente onde eles podem fazer a ruptura e a desconstrução das etapas da jornada do herói, que, de novo, não é literal, é metafórico. O livro é didático e bem pragmático, de fácil leitura, mas que merece também várias releituras para absorver o conteúdo, que é muito denso e complexo. Um dos elementos que me chamou a atenção é o modo como as etapas da jornada, os arquétipos de personagens, o mentor, o camaleão, o aprendiz, a sombra, podem ser recombinados e desconstruídos ou remodelados de acordo com a necessidade da narrativa. É como se essas estruturas narrativas fossem letras de um alfabeto. Elas existem em um número limitado, porém, permitem combinações e recombinações e desconstruções infinitas. Vogler escreveu uma espécie de gramática, essa gramática da narrativa, que pode nos ajudar a desvendar os elementos de uma história e seus papéis, entender o mecanismo das regras que a fazem funcionar e perceber a lógica interna, a sua coerência e os efeitos emocionais que causarão no leitor. E como o próprio Christopher Vogler diz, o que ele descreve no livro são as formas mais comuns que aparecem em narrativas, que são, para o escritor, os moldes que existem para ser rompidos, recombinados, subvertidos ou renovados. Lembrando sempre que cada história cria o seu próprio modelo, ou seja, as necessidades de cada história ditam sua estrutura. Então, cada história é um universo. Como dizia o Picasso, primeiro você domina a técnica, para depois subverter a técnica. Então, é um excelente livro, recomendadíssimo, obrigatório para quem curte escrever. E para completar, vamos ver algumas citações do livro nas palavras do Christopher Vogler. O padrão da jornada do herói é apenas uma metáfora para o que acontece na história, ou numa vida humana. Tenho usado metáforas da caça, do ano letivo e do comportamento sexual humano para explicar o padrão que vejo numa história, mas existem infinitas outras possibilidades. Elabore uma ou várias metáforas diferentes, se isso te ajudar a entender melhor o ato de contar histórias. Você pode preferir comparar uma história a uma partida de beisebol, ou ao processo de velejar, ou ao fazer de um pão, ou descer um rio de canoa, ou dirigir um automóvel, ou esculpir uma estátua. Muitas vezes é necessária uma combinação de metáforas para iluminar facetas diferentes da jornada humana. Os estágios, termos e ideias da jornada do herói podem ser usados como um molde para uma narrativa, ou como um meio de verificar onde estão seus pontos fracos, desde que você não siga essas linhas mestras com muita rigidez. Provavelmente, o melhor é primeiro se familiarizar com os conceitos da jornada do herói, e depois esquecê-los, logo que se sentar para escrever. No caso de se ficar perdido, pode-se consultar a metáfora de referência, como quem olha o mapa numa viagem. Mas lembre-se sempre, sempre, o mapa não é o caminho. Ninguém dirige com o mapa grudado no para-brisa, grudado no rosto. O mapa é consultado apenas antes da partida e nos momentos de dúvida. A alegria da viagem não está em seguir no mapa, mas em explorar lugares desconhecidos e até mesmo a se afastar do mapa, jogar o mapa para longe de vez em quando. Só se fazem novas descobertas quando se fica criativamente perdido fora das fronteiras da tradição. Então essas são algumas citações do livro, do excelente e obrigatório livro Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. E é isso aí por hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre a Jornada do Escritor. Fica aqui, muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês que curtem literatura a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E me siga no Instagram, niltonitro, para dicas diárias de escrita e recomendações de livros. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato comigo, preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça e se inscreva no meu canal aqui, o Melhor É Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias de inglês, e mais de 800 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E nos siga também no Instagram, lá no Instagram, Melhor É Seu Inglês. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval e sombria e adulta, que eu estou escrevendo para o cenário, porque eu já estou quase no finalzinho, né? Para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, a Era da Desolação, um cenário de fantasia sombria, também conta com os meus escritos e é o cenário oficial do jogo Old Dragon e deverá sair em breve. E vamos ler, pessoal, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!